Você não é os seus pensamentos, eles não são seus. Você não é o que você sente, esses sentimentos não são seus. Você não é as suas sensações, elas vêm, elas vão, assim como os pensamentos. Você não é um corpo, o corpo aparece para você. Você não é o seu passado, o passado é um mito, já foi, passou. Você também não é o futuro, ele é uma coisa imaginada, é uma ficção que não aconteceu ainda, e não vai ser do jeito que você imagina. Você não é a sensação de ser um eu separado do resto. Você não é o observador ou a testemunha da vida, muito mais que isso. O que sobra quando você tira tudo isso? Você ainda está aqui, vivo. Então, observa esse espaço amplo, consciente, aberto. Não tem eu nenhum para ser encontrado nisso. Esse é você, esse sou eu, que somos uma coisa só. Eu estou falando isso porque eu tenho começado alguns vídeos falando Olá, eu sou o Cadu Lemos, eu sou o fundador do... Não, na verdade, se você pensar que se você deixar a sua história, seu nome, sua família, seus aprendizados, suas relações do lado de fora de uma porta, entrar nesse ambiente, vai perceber que algo continua. Se você deixar tudo de fora, segue alguma coisa ainda. A pergunta que eu faço é o que fica quando a sua mente não está pensando em nada. Tem alguma coisa lá. É esse espaço amplo que eu quero que você pense. É esse espaço amplo que é, na verdade, aquilo que você e eu e todos nós, o mundo todo é. Uma consciência desperta. Dá uma olhada na última edição do Psiconauta, lê as duas primeiras partes também, e que o Flow esteja com você. Um ótimo fim de semana. Um ótimo fim de semana.